Apenas na escola municipal Josino Alvim e na creche Dercia Alves Praça, houve uma disputa entre duas candidatas. Nos demais locais, houve apenas a inscrição de chapas únicas. No Josino Alvim, Carla Cristina de Oliveira Costa e Rosiane Rezende Silva foram eleitas diretora e vice-diretora com 130 votos. Já a candidata diretora Viviane Michele Ribeiro e a candidata vice Edilaine Luzia Paixão tiveram 119 votos. Na creche municipal Dercia Alves Praça, a eleita nova coordenadora foi Adriana Parecida Melo, com 45 votos. Rosana Parada teve 19. Nas demais escolas, cemês e creches, houve a eleição de chapas únicas. Em Penedos, na escola Lindamar Martins Costa, a eleita foi Jaqueline Pereira Costa Dias, com 41 votos. Na escola Dona Lidinha, Maria Conceição de Oliveira Costa teve 60 votos. Já na escola Lourdes Ferraz, Janice Auxiliadora Melo obteve 92 votos. Na escola Cássio, Renê Aparecida Goulart Garcia teve 122 votos. No coronel Fidelis, Xênia Costa Gonçalves e a vice Aparecida de Fátima Souza Costa tiveram 120 votos. Na escola Ludigero Lima Arantes, Neilma de Lima Miranda obteve 54 votos. Já na escola Doutor Avelino de Queiroz, Maria Madalena Santos Melo e Lucimar da Silva Terra foram reeleitas como diretora e vice, com 125 votos. Vamos ver agora quem foram eleitas coordenadoras nas creches e CEMEIs. Todas tiveram apenas uma candidata. No CEMEI Lola Luísa da Silva, Ângela Cristina Ribeiro foi eleita com 36 votos. No CEMEI Reinaldo Avelar Gonçalves, a eleita com 54 votos foi Dilamar Goulart Araújo Ferreira. No CEMEI Francisca Luzia de Faria, Nicole Aparecida de Castro Souza teve 65 votos. No CEMEI Laura Mota, Adriana Aparecida do Couto obteve 73 votos. Por último, no CEMEI André Mourão, Maria Cristina Lopes Almada recebeu 127 votos. Já nas últimas duas creches municipais, as eleitas coordenadoras foram Luciane e Carla Santos Almada, com 58 votos, na creche Nouvina Resende. Já na creche Luz Maria da Silva, Juliana Aparecida Rodrigues obteve 54 votos. O CEMEI André Mota, Juliana Aparecida Rodrigues obteve 54 votos.